Com aferição de temperatura corporal e aplicação de questionários aos motoristas, a barreira vai funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17. Os locais vão ser na saída para Rondonópolis, na estrada para Santo Antônio do Leveger, na estrada para Chapada dos Guimarães e na rodovia El Tersponde, desde da Cuiabá ao norte do estado. Caso algum motorista ou passageiro apresente temperatura febril, será orientado para não permanecer no município, se estiver de passagem. Se for morador ou visitante, deverá permanecer em casa por 7 dias. A prefeitura informou que não haverá barreira entre Cuiabá e Várzea Grande. Todo município vizinho também já encontrou barreira sanitária nas rodovias que levam à cidade. Marina é com você no estúdio.